Boa tarde a todos e a todas. 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 é uma utopia, como a gente vê no famoso desenho infantil As Aventuras de Pinóquio. Mais adiante, vai buscar esse lugar no mundo real. Vejamos, nós sabemos que, de fato, que antigamente, e ainda hoje nos povos ditos primitivos, um pandemônio, uma algazarra e uma baderna endiabrada tinham, ao contrário, a função de instituir e assegurar a estabilidade do calendário. Pensemos naquele complexo de rituais que os etnógrafos e historiadores chamam de cerimônias do ano novo. Em seguida, a Gambem levanta uma hipótese, uma relação, ao mesmo tempo, de correspondência e de oposição entre jogo e rito, no sentido de que ambos mantêm um vínculo com o calendário e com o tempo. O rito fixa e estrutura o calendário, o jogo, ao contrário. Não sabemos por que o destrói. É nesse momento crucial de construção de sua hipótese que a Gambem traz o trabalho do banveniste, o linguista, e ainda de forma bem destacada. Em um estudo singularmente deixado de lado em sua bibliografia, o grande linguista banveniste, partindo das conclusões de antropólogos, aprofundou essa relação entre jogo e rito, buscando não só o que os associa, mas também o que os opõe. O estudo de banveniste ratifica as considerações que são trazidas na aventura de Pinóquio, de que a algazarra do país dos brinquedos tem como efeito a destruição do calendário. Em bela síntese, a Gambem escreve, brincando, o homem desprende-se do tempo sagrado e o esquece no tempo humano. Cito a página 85. É a partir desse ponto que começa a contribuição de a Gambem para a discussão da relação entre o jogo e a vida, a relação entre o jogo e o uso do tempo pela criança, ou melhor, sua apropriação do tempo, fazendo a diferença entre o brinquedo, o documento do arquivo, o monumento, o objeto do antiquário, a Gambem busca a natureza própria do brincar a partir da relação entre a materialidade do brinquedo e o uso que dela faz a criança. Além disso, atrelados a esses quatro objetos, percebemos mais do que atividades e fazeres. A categorização aí elencada nos ajuda a distinguir o brinquedo e o jogo como atos ou fazeres humanos. Daí, para pensar o jogador, o arquivista, o historiador e o colecionador, como posições linguísticas da apreensão de objetos. Pensando isso de um ponto de vista linguístico, são posições do sujeito em relação aos objetos. Como um historiador olha o objeto, como um colecionador olha o objeto, como uma criança olha o objeto. Vemos a relação estabelecida entre objetos com a noção de tempo também. Como a distinção entre os objetos que o filósofo realiza é baseada no uso do tempo presente, eixo temporal, tal caracterização nos encoraja a ver o jogo não só na relação com o sagrado, mas com quaisquer esferas da atividade humana, como escrever, então, Banveniste. Aqui cito Agamben. Ele faz uma citação relacionando o tempo e o jogo. Pois, em nenhum lugar, como em um brinquedo, podemos captar a temporalidade da história no seu puro valor diferencial e qualitativo. Não em um monumento que conserva, no tempo, o seu caráter prático e documental, o seu teor coisal, como diria Benjamin, objeto de pesquisa arqueológica e erudita. Não em um objeto de antiquário, cujo valor é função de uma antiguidade quantitativa. não em um documento do arquivo que extrai o seu valor do fato de ser inserido em uma cronologia, em uma relação de contiguidade e de legalidade com o evento passado. O brinquedo é uma materialização da historicidade contida nos objetos, que ele consegue extrair por uma manipulação particular. Enquanto, na verdade, o significado do objeto antigo ou do documento é função de sua antiguidade, ou seja, de seu presentificar e tornar tangível um passado mais ou menos remoto, o brinquedo não, desmembra e distorce o passado, miniaturizando o presente e presentificando, tornando tangível a temporalidade humana em si, o puro resíduo diferencial em uma vez, era uma vez, agora uma vez, agora não mais. E agora, de novo, e agora, de novo, mamãe. Para além da brilhante diferenciação entre o brinquedo e os objetos antigos, uma afirmação nos chama particular a atenção. A relação entre a definição de brinquedo e o conceito de historicidade. A recriação de uma potência de história, então, o conceito de potência, todos sabemos que ele é bem importante para o Agamben, em vários outros livros, inclusive nos livros sobre política. Então, a recriação de uma potência de história que só o brinquedo tem, e talvez o objeto artístico também, revela o poder transformador e também anárquico que a infância do homem detém. O brinquedo, assim, faz um duplo trabalho com o tempo, destemporaliza a função do objeto, em primeiro lugar, e também o retemporaliza no agora é assim. Esse duplo trabalho nos mostra que as operações linguageiras da infância não são simples e que, possivelmente, caberia um estudo da relação do jogo e as formas complexas do discurso, tal como definida por Banveniste. E esse é o trabalho da minha orientanda de pesquisa, Larissa, que está aqui, eu agradeço a presença, que está estudando o estudo do jogo na sala de aula de língua francesa. Até que ponto isso funciona ou não? Até que ponto o professor está fazendo um uso linguístico interessante disso. O final do texto de Agamben nos traz algumas dúvidas, em especial depois da brilhante relação que ele fizer entre jogo e historicização. Tais dúvidas se devem ao fato de Agamben seguir explicando a relação entre jogo e tempo por meio de uma abordagem estruturalista dos termos diacronia e sincronia e por estabelecer uma relação meramente simétrica e oposta entre jogo e rito. Então, aqui vem um momento do Agamben que eu acredito que ele simplificou um pouco o pensamento linguístico. Lévi-Strauss sintetizou a oposição entre rito e jogo em uma fórmula exemplar. Enquanto o rito transforma eventos em estruturas, o jogo transforma estruturas em eventos. Desenvolvendo esta definição à luz das considerações precedentes, podemos afirmar que a função do rito é de acomodar a contradição entre o passado mítico e o presente, anulando o intervalo que o separa e reabsorvendo todos os eventos na estrutura sincrônica. O jogo, por sua vez, oferece uma operação simétrica e oposta. Ele tende a romper a conexão entre o passado e o presente e resolver e fragmentar toda a estrutura em eventos. Se o rito é, então, uma máquina para transformar a diacronia em sincronia, o jogo é, opostamente, uma máquina para transformar a sincronia em diacronia. Aí vem a minha pequena consideração do trabalho do Agamben. Acredito que não seja uma oposição tão ferreia entre jogo e sagrado. Como vemos, Agamben não busca a conceituação de diacronia e sincronia nos estudos linguísticos, e sim a sua interpretação dada por esses termos, por Levi-Strauss, que é um antropólogo. Há, ao meu ver, um deslizamento semântico no trecho acima em que quase se observa o processo de sinonímia entre diacronia e passado e sincronia e presente. Não há definição mais simplória. No curso de Linguística Geral, de Ferdinand Saussure, vemos que a dita sincronia e a diacronia são, na verdade, dois adjetivos especificadores de modos de fazer linguística. Isto é, distinguem duas tarefas do linguista ou quase duas disciplinas. Então, não tem nada a ver com passado e presente. Além disso, estão colocados em duas partes diferentes. A segunda parte é intitulada Linguística Sincrônica e a terceira parte é intitulada Linguística Diacrônica. Então, o objetivo da linguística, citando Saussure, que ele vai dizer o que é diacronia e sincronia, o objetivo da linguística sincrônica geral é estabelecer os princípios fundamentais de todo o sistema idiosincrônico, os fatores constitutivos de todo o estado de língua. Na prática, o estado de língua não é um ponto, mas um espaço de tempo mais ou menos longo, o qual a soma de modificações é mínima. A linguística diacrônica estuda não uma relação entre termos coexistentes de um estado de língua, mas entre termos sucessivos, que se substituem uns aos outros no tempo. Lendo esta breve definição, entendemos que o jogo não se opõe ao rito, uma vez que diacronia e sincronia não se opõem, e sim se sucedem. O rito ignora a passagem do tempo, buscando fazer uma grande sincronização de fatos com sua estrutura original. O jogo, por sua vez, recria a passagem do tempo, ampliando pormenores, sincronizando as grandes narrativas. Assim, rito e jogo são ambos fatos de sincronização da história e do tempo, mas o fazem por estratégias diversas. O rito pela repetição das ações e o jogo pelo alçamento de um pormenor a fato principal. Esse é o encanto de Pinóquio. Um nariz que cresce vale por um boneco que pode ser confundido com uma criança, ou um infante que pode ser tomado como falante. Ao retomarmos a leitura do texto de Banveniste, que é estado por Agamben, Leger comme structure, o jogo como estrutura, sem tradução para o português ainda, vemos aí as características apontadas por Agamben. Jogo e rito são sim simétricos e também opostos. No entanto, a oposição não se realiza pelo par sincronia e diacronia. Além disso, Agamben não observa que, além de simétricos e opostos, há também uma relação dialética entre jogo e rito. E Banveniste, então, é um linguista que enfatiza bastante o conceito de dialética, que é um tema ainda a ser discutido na área de letras, eu acredito que sim. Vejamos. Tudo opõe o jogo ao sagrado, e, entretanto, tudo é parente também. Nessa relação dialética, estou citando Banveniste, gira, sem dúvida, sua verdadeira relação. Eles têm, de fato, uma estrutura simétrica, mas oposta. O jogo não é, portanto, no fundo, senão uma operação dessacralizante. O jogo é o sagrado invertido e as regras do jogo servem para assegurar esta inversão. Acho que eu estou quase terminando. Na citação de Banveniste, observamos que a oposição entre jogo e sagrado é a de um tipo muito particular. Não se trata de uma relação paritativa em que um termo e o outro se opõem termo a termo. O jogo se opõe ao rito na medida em que o dessacraliza, e não porque constitui um antirrito ou outro rito. É uma oposição de um tipo muito particular, é uma dialética. Isto é, o jogo nega a relação do rito com o sagrado e o reafirma de outro modo. O jogo é uma relação muito particular do sujeito com o sagrado. Os brinquedos ganham aí a efemeridade e a potência de um uso sempre renovado. A Gambem conclui seu raciocínio no qual se vê a complexidade da definição de jogo, complexidade, então, formal e funcional. Ele não conserva, senão, a forma do sagrado e o projeta fora da realidade. O jogo assegura, ao mesmo tempo, a magia do irreal e a consistência do humano, a alegria da expansão livre e a ordem da segurança. Cada um pode, então, à medida de sua imaginação e sua paixão, valorizá-lo novamente e mesmo ressacralizá-lo em função de um mito pessoal, diferente do rito que trabalha com mitos sociais. O brinquedo trabalha com o mito pessoal que a criança recria a realidade. O jogo é, assim, uma forma complexa do discurso. Guarda sua mente a aparência de um rito, dessacralizam e, por seu uso e seu reuso, transformam-o em um mito pessoal. Então, já estou terminando aqui a apresentação. Feito esse percurso, é hora de retornar à nossa pergunta inicial, que seria a influência da análise linguística na reflexão gambiana, ou se ele realmente entra em uma hipótese de infância, se ele se abraça mais no banveniste ou ele se abraça mais na ideia do Benjamin, de infância. Constatamos que a Gambem lê com dedicação e muita perspicácia alguns pontos sensíveis dos estudos linguísticos, tais como a relação entre língua e sujeito e entre experiência de linguagem e sujeito. A noção de infância e infância, se ele coloca com hífen para fazer uma diferença, é essencial para o primeiro caso e a noção de jogo e brinquedo para o segundo. No entanto, a Gambem peca ao retomar os conceitos linguísticos de diacronia e sincronia, talvez porque tais conceitos foram simplificados, a nosso ver, pela própria linguística, a própria tradição. Temos uma culpa nisso de simplificar esses conceitos na tradição estruturalista. A noção de sincronia não é equivalente em nenhum ponto com a noção de presente, em enunciação. A noção de diacronia não é equivalente em nenhum ponto com a noção de história ou de passado, porque o brinquedo recria um outro passado e um outro presente. Eu espero ter deixado isso claro na minha fala. Assim como o historiador também cria a sua noção de passado e presente, e o arquivista e o colecionador. Cada um recria o seu passado e o seu presente através da linguagem. A Gambem é fortemente influenciado pela linguística, embora tenha alguns deslizes, e também pela hipótese benjaminiana da infância. Com tudo isso, a Gambem faz uma leitura esclarecedora e articuladora da noção de experiência da linguagem entre a filosofia e a linguística. Mas esse é um tema para um próximo ensaio. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde a todos e a todas. Acrescida a minha apresentação, que foi feita anteriormente, gostaria de dizer que a minha fala hoje, que vai tratar dos espaços de alteridade criados pelo processo de criação mesmo de um autor, e aí entra o autor não só da minha pesquisa, desde a época da graduação em letras, mas até hoje no doutorado, que é o Érico Veríssimo. Então, é um prazer, uma honra falar de Érico Veríssimo na terra de Érico Veríssimo. Também é fruto, é resultado das discussões que fazemos no grupo de pesquisa do qual eu faço parte, narradoras fronteiras do relato, o Tiago e eu, não é, Tiago? Cujima das líderes está aqui hoje, que é a professora Maria Rosa Duarte, que fará uma fala amanhã. Então, também é fruto das nossas discussões. Então, estudamos a Gambem, a luz da literatura, o que muda, qual é esse nosso olhar que saímos da literatura, da crítica literária, da teoria literária, para esse autor de filosofia. Então, como essas duas áreas irmãs conversam, se complementam e não existem uma separada da outra. Queria que vocês prestassem atenção nesse desenho que o próprio Érico Veríssimo fez dele mesmo. E, ao longo da minha fala, vocês vão ver que aparece mais um, totalmente diferente, mas é como o Veríssimo se via, ele não se via como um escritor único, ele se via como múltiplo, como muitos, como muitas vidas. Então, também tem o meu contato, se vocês quiserem depois continuarem a discussão comigo. Então, aí é só me escrever. Por favor. Pode passar. Isso aí. Obrigada. Começa, então, com uma fala do próprio Érico Veríssimo de uma entrevista que ele deu em 1971 para um jornal gaúcho, que ele fala do depósito dos fundos. Então, vou fazer essa leitura e a gente conversa um pouquinho sobre isso. Abre aspas. Continuo a afirmar que o processo de criação literária se opera no plano do inconsciente, repositório insondável de vivências, intuições, experiências. O consciente que os psicólogos e os analistas me perdoem estas heresias é apenas à frente da loja, em cujas prateleiras se expõem algumas mercadorias, e em cujo balcão monta a guarda um sujeito meio atarantado, que olha para a rua e espera a freguesia, com a qual terá de se acostumar e transacionar. A parte mais importante da casa é o depósito dos fundos, cujo inventário é impossível fazer e cujas riquezas ninguém consegue sondar. Fecha aspas. Aqui, Érico Veríssimo, então, se pensava e relacionava a questão do depósito dos fundos. Nada mais é do que o trabalho com a criação. A criação é o que a gente não vê, é esse inapreensível que chega através da obra literária, mas, ao mesmo tempo, não chega. O leitor que entra em contato com uma obra acabada, seja ela de literatura, seja ela das artes plásticas, da dança, da música, enfim, entra em contato com algo que se propôs estar ali daquele jeito. E o processo de criação faz parte dessa planta baixa desse texto. Então, a gente vai trabalhar justamente essa questão, as relações de alteridade que estão inseridas no processo criativo de qualquer artista. e que o pensamento de Agamben abre, amplia a nossa percepção com relação a tudo isso. Muito bem. Eu vou trabalhar, então, dois ensaios do Agamben que estão neste livro aqui, O Fogo e o Relato, que é uma publicação de 2018. E vou trabalhar fazendo uma costura mesmo entre esses dois ensaios. Um é o que é o ato de criação, e o outro é o fogo e o relato. Então, não sei se todos tiveram acesso a esses textos, mas, enfim, eu vou fazendo meio que uma costura, não vou separar os dois, fazer uma análise dos dois, não, mas a gente vai conversar sobre essas relações. Então, no texto, que é o ato de criação, que o Agamben lê Deleuze, e esse é o título de uma conferência que Deleuze dá em 1987, e a gente acha fácil essa conferência dele no YouTube, inclusive, é interessante vê-lo falar. O Deleuze diz que existe uma resistência dentro desse ato criativo, e por isso que esse ato criativo permanece ali na obra de arte. Muito bem. E o Deleuze diz, então, justifica que só a obra de arte resiste à morte. Então, a resistência da obra de arte está contida nesse ponto. Então, o que incomoda Agamben é pensando que resistência é essa, a que resistência o Deleuze pensa e tentou pensar nessas questões. E aí Agamben pensa na questão da criação como esse ato poético, que está ligado a Poin, que é o produzir, essa resistência interna ao próprio ato de criação, e não externo a ele, independente se há ou se não há resistências externas, a sua recepção por um espectador ou por um leitor ou pelo crítico, enfim. Mas ele se fixa à questão da resistência interna. Muito bem. E de onde ele parte? Por que ele parte do princípio de que existe essa resistência interna? Pelos estudos de Aristóteles, que Agamben lê, se debruça e reatualiza esses ensinamentos, no livro nono, então, da Metafísica e o segundo, no De Ânima, Aristóteles diz, nos seus estudos, que o ato da criação tem como liberação uma potência. E conceito que Agamben vai trabalhar bastante. E essa potência não é qualquer potência, não é aquela potência que traduz algo em ato, não. É uma potência de éxis, ou eco, que é ter o hábito de, ou seja, e cito Agamben, é a posse de uma capacidade ou de uma habilidade. Então, o escritor tem a capacidade de escrever algo, o artista plástico de fazer determinada escultura, por exemplo, e assim por diante. Porém, essa potência de éxis, ela não é definida pela possibilidade do seu exercício, ou seja, pela transposição em ato, mas sim pela possibilidade do seu não exercício, da sua negatividade. E é por aí que a gente pensa o ato da criação em si. Pensando por esse viés e fazendo esse tipo de leitura, a criação literária, artística, enfim, não reside nessa potência de, porque a gente pensaria apenas no campo da execução, mas abriga essa conservação de potência no ato, ou seja, na obra publicada, por exemplo. Há um resguardo, há uma salvação dessa imperfeição, tentando colocar em prática uma forma perfeita. Ou seja, então, é nessa mão que treme do pintor, então, trazendo até uma imagem do Dante Alighieri que o Agamben retoma, é naquela palavra que incomoda, é naquele ritmo que foi escolhido, são essas entradas, é essa resistência que existe no ato da criação. E é por isso que ela faz com que o leitor, ou o espectador, enfim, enfira sobre o texto, sobre a obra de arte, participe dessa criação, dessa escritura, desse vórtice que a arte se retroalimenta dela mesmo a partir desse fogo que vai queimando na página, e que faz com que o leitor, o espectador, reative esse fogo que está dentro dele, que é inapreensível. Portanto, o que é necessário em uma obra de arte, e Agamben retoma Benjamin, Walter Benjamin, é o que poderia ser diferente, e não no que está posto. É a sua contingência, é esse inexpressivo, são os espaços, não vou dizer em branco, mas são os espaços ali do silêncio, onde a gente pode parar, fazer a pausa do texto, por exemplo, se é o caso de um texto literário, inferir sobre ele, escrever junto, se auto-nutrir. Muito bem. A partir disso, há nesse resistir o desejo de preservar no próprio ser. Então, a obra de arte, ela permanece, não pelo que está externo a ela, mas ao que está interno a ela, e ao que fala ao público, ao que fala ao leitor. E ela não vai falar uma coisa só, ela não vai indicar um caminho único, ela vai ter essa multiplicidade infinita de leituras, de receptores. E aí cito Agamben, que ele retoma uma anedota da mística judaica para falar justamente dessa questão, desse inexpressivo que é o fogo, é o que acende, é o que emerge da obra de arte, que capta esse leitor, esse receptor. Cito. Já não sabemos acender o fogo, não somos mais capazes de declamar as preces, nem conhecemos o local do bosque, mas podemos narrar a história de tudo isso. Fecha aspas. Muito bem. Então, no que consiste a literatura? Então, onde está inserido esse fogo que aparece na literatura, que está ali, que é expressivo e não ao mesmo tempo, que é o poder não, é essa negatividade. A literatura, ela se mostra para a gente, ela se encerra na questão de ser a memória da perda do fogo. Ela não se contenta com o relato, com os restos que o historiador vai pegando e organizando para construir o seu passado, como a Silvana colocou aqui para a gente. Mas ela fala de uma perda, ela fala de uma memória de uma perda. Se a gente pensar na questão da memória, a questão da memória não tem uma lógica linear, ela tem a sua própria lógica. E a gente não pode dizer que existe uma lógica única. Cada um tem as suas memórias e constrói, e reconstrói essa memória da forma como o seu pensamento se processa. Então, citando a Gambein novamente, a história é aquilo em que o mistério apagou e escondeu os seus fogos. A literatura não. É essa criação enquanto resistência interna, essa inoperosidade. E onde se encontra o escritor no meio disso tudo, uma vez que a gente está falando de criação literária aqui? O escritor é aquele sujeito que vai avançando nessa escuridão, nessa penumbra, entre o esquecimento e a recordação. Então, ele opera num campo de fissura, num entrelugar, onde ele não segue nem um caminho nem outro. É o caminho desse meio, dessa criação, que também não é única. Portanto, ele opera nesse campo da memória, do esquecer para lembrar, citando aí outro escritor. Então, ele tem como caminho do meio a língua, essa língua que é o conectivo em direção a esse mistério, a esse fogo que ele não vai recuperar, ele sabe que ele não vai recuperar, mas que está ali o tempo inteiro. Então, a língua é aquela que separa o fogo e do relato, que mostram-se como feridas. E os gêneros literários, o Agamem discute isso, problematiza essa questão dos gêneros, estão ali como chagas, talhadas na língua. A gente vê, a gente aprende, mas ele é inoperante, ele não existe por si só, ele existe porque existe alguma coisa ali embaixo, alguma coisa naquela planta baixa do gênero. E essa imagem que ele utiliza é belíssima. Ele diz que os gêneros é o modo como a língua chora a sua relação perdida com o fogo. É o que a gente consegue ver num primeiro plano, mas a gente não acessa isso o tempo inteiro. Muito bem, então, pensando todas essas coisas, onde entra Érico Veríssimo nisso tudo? Como a criação literária do seu projeto literário está inserida e se entrecruza todos esses pensamentos de Agamem? Eu separei três momentos para a gente pensar um pouquinho de como Érico Veríssimo coloca a questão da criação literária não como tema a ser discutido nas suas obras, e sim como problematização, como pedra angular mesmo de uma arquitetura, de uma arquitetônica de um projeto literário, onde um livro não se encerra ao fechar das páginas daquele volume, mas ele precisa, ele necessita para ativar esse fogo às outras obras. Então, o primeiro ponto da questão dessa alteridade, desse compartilhamento com o outro da própria criação literária são os desdobramentos da voz autoral que Veríssimo faz por meio de personagens que são autoras, elas são escritoras, ou são artistas de alguma ordem. E essas personagens, elas vão se desdobrando, elas vão se migrando de um romance para o outro, para o outro e para o outro. Então, peguei dois pares de personagens só para a gente ver isso, como funciona na prática. Noel e a Fernanda, de um lado, que são personagens de alguns livros dele, principalmente Caminhos Cruzados, Um Lugar ao Sol, depois Saga. E Vasco e Clarissa, que fazem parte da primeira geração, primeiro ciclo de obras de Érico Veríssimo. Clarissa, que foi o primeiro romance de Érico Veríssimo. Não o primeiro livro, mas o primeiro romance. Alquinoel é um escritor. Ele é um escritor em conflito, em começo de carreira. Ele transita entre escrever a autobiografia dele e um livro de ficção. Ele não sabe o que fazer com aquilo. Então, traz muito das angústias do próprio Érico em início de carreira, mesmo nos anos 30. E ele tem uma fala de interlocução com a Fernanda, que é uma personagem que foi criada com ele, enfim, mas ela é de uma classe mais baixa. E ela vê a literatura como uma outra coisa. Ela vê como uma forma de inserção social, de discussão dos problemas sociais. E eles travam esse tipo de diálogo, pensando na questão da criação literária. Noel cresceu com uma visão deformada da vida. Jamais conheceu a liberdade de correr descalço pelas ruas ao sol. Davam-lhe livros com gravuras coloridas, bonecos, soldadinhos de chumbo e as paredes do quarto de brinquedos limitavam o seu mundo. Então, esse é o escritor que se sente limitado, se sente fechado ali no seu local de trabalho, não sabe para onde vai. Ao passo que a Fernanda, em diálogo com essa personagem, com Noel, diz, Eu te ofereço um assunto, e esse assunto será o teu primeiro passo em direção à vida. Qual é? Toma o caso de João Benévolo. Tem mulher e filho e está desempregado. Eis uma história bem humana. Podes conseguir com ela efeitos admiráveis. Olha o contraponto, né? Olha a discussão que é travada aí. Como criar? Vou partir de onde para criar uma história? O processo de criação está onde? Nesse escritor que fica fechado em casa? Ou nesse diálogo que ele tem com o outro, nessa relação de alteridade? Ao mesmo tempo, eu tenho o Vasco e a Clarice, o Vasco é um desenhista. E ele faz os desenhos, faz as ilustrações para o livro do Noel. A gente vai descobrir isso em Um Lugar ao Sol. E ele diz, Eu sou um animal, continuou o Vasco, com um sol destes, com um dia destes, e um veleiro passando lá no rio, e o vento nos eucaliptos, eu ainda me lembro de filosofar. É uma doença. Eu acho que são os malditos livros. Às vezes, eu penso que seria melhor queimar as bibliotecas. Então, ele também é um artista que também está em conflito e pensa nessas questões. Ao mesmo tempo que Clarissa, uma escritora informal, pois ela é autora de um diário, do seu diário, mas que pensa nas questões da escrita, nas questões da criação. E ela diz, Gosto de escrever. Porque este é o único desabafo que tenho. Não sei o que vai acontecer amanhã. Ao redor de mim, vejo tristeza e alegria misturadas. Meu Deus, por que será que as criaturas não se entendem? Era tão fácil. Então, olha esse criador que pensa para dentro da sua obra e para fora da sua obra. Então, vocês vejam que é uma teia de vozes, é uma teia de diálogos, de espaços de alteridade. O segundo ponto que Érico Veríssimo trabalha para pensar na criação literária e nesse espaço de alteridade ao longo da sua obra toda é a técnica do contraponto, o cruzamento contrapontístico. Esse é um conceito que ele lê a partir da música e aplica na literatura. E nas suas leituras também, ele lê Point Counter Point, do Aldous Huxley, e traduz essa obra para o português. e John dos Passos e outros escritores que já usavam essa técnica e ele utiliza também em vários livros dele, principalmente em Caminhos Cruzados. E que é muito interessante, porque é a partir do contraponto que se democratiza o espaço do romance. Você coloca lado a lado, para e passo, visões, vozes de personagens distintos, de classes distintas, de gêneros distintos, para dialogar ali no espaço do romance sem priorizar a voz de nenhum deles. Pensando justamente nessas relações de alteridade e pensando na questão da criação literária. Eu não vou ler todos, vou ler somente um dos trechos para vocês só terem uma ideia. Eu vou ler o Rosinha ali de baixo, que é de Um Lugar ao Sol. Eu queria fazer um livro, não da vida como ela é, mas como eu queria que ela fosse. Um livro para a gente ler e reler quando quisesse esquecer a vida real. Eu entendo a arte como sendo uma errata da vida. A página tal, se lê isso, lê-se aquilo. Mas, Noel, quando se procura um livro, não é para fugir a vida, mas sim para viver ainda mais. Viver a vida de outras personagens, em outras terras, outros tempos. Ainda é o desejo de viver que nos leva para o romance. Está quase para a gente conceituar alteridade só por esse trechinho aqui. Mas pensando, vocês vejam, que não é um tema que Érico escolhe. Ele coloca ali na base da criação das suas personagens e de seus diálogos. E um terceiro ponto, um último ponto, é uma visão macro da obra do Érico Veríssimo, para a gente entender que isso, de fato, fazia parte do seu projeto. Era a argamassa que conectou todos os romances de Veríssimo. É a questão da alteridade da criação literária. Ele se utiliza, e é conhecimento de todos, é o conceito de saga. Acredito que já tenha escutado falar. Em linhas muito gerais, a saga tem, por princípio, contar a história de uma linhagem de uma família, e a gente conhecer aquela história sendo construída. o que ele faz brilhantemente em Um Tempo e o Vento. Então, se a gente pegar essa obra isoladamente, a gente tem um exemplo claro do que é a saga. Mas ele amplia esse conceito, ou melhor, até inova esse conceito, porque ele não cria, como vocês podem ver, apenas linhagens de personagens, e sim linhagens de narrativas. Ele cria núcleos narrativos muito fortes e que dialogam entre eles, e isso constitui a arquitetônica do seu romance, do seu projeto literário. Então, se a gente for ver aqui, no primeiro excerto, é da primeira obra dele, chamada Fantosches, que é uma obra de contos, que faz parte do meu corpo de pesquisa agora no doutorado. Ele tem um conto, por exemplo, chamado Criador versus Criatura, em que um dos personagens se chama o autor. E o que o autor faz ali? Ele discute com as suas personagens. Ele quer que ela faça determinadas coisas e elas não querem fazer. E aí existe uma problemática ali. Como é que eu crio personagens que não querem seguir o que eu estou mandando elas seguirem? E aí eu cito. O autor. Calem-se, vocês são todas criaturas minhas. Minhas. Movem-se ao sabor da minha vontade. Sou o senhor absoluto do corpo e da alma de vocês. Ao que uma outra personagem chamada O Homem diz. Engana-se. Quando éramos apenas ideia imprecisa que buscava expressão, quando morávamos dentro de seu cérebro, vagos e sem força, sim, então nós lhe pertenciamos. Mas não agora, que nos projetamos na vida definidos. E lê-se vida aí como literatura, porque elas são personagens, elas são personas. Muito bem. Se a gente fizer uma leitura combinada com Caminhos Cruzados, Um Lugar ao Sol e Saga, que foram as obras que eu citei mais especificamente, a gente tem um contraponto, uma discussão aí sendo estabelecida para fora desses romances, ou seja, entre eles. E o narrador de Um Lugar ao Sol diz. Noel queria botar lantejoulas na narrativa, descrever paisagens requintadas, atribuir a João Ventura ideias e impressões de artista, fazê-lo pensar em termos de poesia. João Benévolo, ou melhor, João Ventura, era um pobre diabo, sem imaginação. Seus problemas eram elementares, comer, dormir, vestir. E aqui cabe um grande parênteses aí. O João Benévolo era a personagem mesmo, criada pelo Érico Veríssimo, criador aí, de Um Lugar ao Sol. Muito bem. O Noel, olhem a narrativa dentro da narrativa, da dentro da narrativa. O Noel, personagem de Veríssimo, do mesmo livro, recria essa personagem e dá o nome a ela de João Ventura. E vocês vejam que o narrador, ele titubeia, né? Ele tem ali uma imprecisão na hora de nomear essa personagem. poxa, a gente está falando do João Ventura, personagem de uma personagem, ou a gente está falando de João Benévolo, que é personagem do Veríssimo, criador. Isso se problematiza ainda mais quando a gente descobre que o livro que o Noel está escrevendo se chama Um Lugar ao Sol. E ele é nomeado dentro do romance Um Lugar ao Sol. Então, não tem como a gente dizer que essa autoria da obra do Veríssimo ela é única. não, ela é compartilhada. Inclusive conosco, que temos que fazer essas relações e fazer essas combinações desse quebra-cabeça. Porque é uma obra labiríntica, a gente vai pelos meandros. Pegando, então, a sua grande saga, O Tempo e o Vento, eu tirei um trechinho do arquipélago em que Floriano Cambará, um dos personagens do romance, assume a autoria. Então, a gente lê O Tempo e o Vento o tempo inteiro pensando no Érico Veríssimo Criador, pensando na relação dele com aquela obra, etc. Mas, no final, no último livro, a gente descobre que ele não escreve o livro sozinho, em teoria. Ele compartilha essa voz com Floriano Cambará, que é um descendente dessa família. Então, ele conta a trajetória da família. E esse personagem diz Cada homem, prossegue este último, é uma ilha com seu clima, sua fauna, sua flora e sua história particulares. E a comunicação entre as ilhas é das mais precárias, por mais que as aparências sugiram o contrário. São pontes que o vento leva. Às vezes, apenas sinais semafóricos, mensagens truncadas escritas num código cuja chave ninguém possui. O que é a relação de alteridade se não isso? Muitos de nós pensamos que somos ilhas, ou a gente vê na nossa sociedade esse pensamento, às vezes, muito arraigado. ontem, na fala de abertura, a gente percebeu que não, se não for por meio da cooperação e desse processo de colaboração entre a gente, não tem saída mesmo. E aí, para finalizar esse panorama da obra do Veríssimo, se a gente conhecia a última obra do Veríssimo, que é Incidente Antares, que ele publica lá no início dos anos 70, a gente tem um personagem, a gente chama professor Martinho Francisco Terra, ele é um pesquisador, ele é um professor, pesquisador, a gente descobre ali no texto que ele é um descendente de Anaterra, então, por isso que ele traz esse Terra no nome, então, a gente volta ao Tempo Vento, e ele está escrevendo um livro chamado Anatomia de uma Cidade Gaúcha de Fronteira. E eu descobri, a notícia em primeira mão, que esse personagem, ele foi retirado de um outro livro que o Veríssimo estava escrevendo, chamado Hora do Sétimo Anjo, que eu estou estudando nos originais, para o doutorado, e ele teve uma problemática, porque ele não sabia mais o que fazer com Hora do Sétimo Anjo, e infelizmente acabou que ele faleceu antes de terminar a obra. A gente vê que realmente existia isso no cerne da questão. E olha o que o professor Martinho Francisco Terra anota conversando com aquelas pessoas de Antares. Conversamos longamente com o único livreiro da cidade, que nos confessa estar à beira da falência comercial. Disse-nos ele, Nosso povo não tem o hábito da leitura. Os que aqui gostam de ler não têm dinheiro para comprar livros. Os que têm dinheiro, em geral, não gostam de ler. Se o livro desaparecesse da face da terra, acho que o povo de Antares nem chegaria a dar pela coisa. Então, mais um dado para a gente pensar e refletir nessas questões de alteridade do humano, o que é humano, como a literatura opera nesse campo. E, para finalizar a minha fala, o Érico trazia isso como um projeto não só literário, mas um projeto de vida. Érico não existia se não tivessem pessoas ao lado dele, se ele não multiplicasse o que pensava e o que refletia com outras pessoas. Vocês, acho que aqui, sabem melhor que eu, mas ele deixava os portões da casa dele abertas e recebia, tanto estudantes quanto pares, quanto familiares, enfim, pessoas que ele nem conhecia para conversar na casa dele. E, por isso, ele dizia, era uma fala bastante recorrente e famosa do Veríssimo, multiplico a minha vida na criação da de outros. Ver a vida de outros num livro, num filme, na televisão, num romance policial, sempre estamos vendo vida, coisas reais acontecerem. Surpreender o homem no ato de viver é uma das coisas mais fantásticas que Deus nos permitiu. Fecho aspas e encerro a minha fala para depois a gente abrir para o debate. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Eu sou o Tiago. Eu estou no segundo ano do mestrado em Programa de Literatura e Crítica Literária na PUC, São Paulo, e estou estudando um romance do Lourenço Mutarelli, do escritor Lourenço Mutarelli, chamado A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. É essa a capa do romance, é um romance de 2008. E o trabalho do Agamben... Bom, o título que eu mandei aqui para essa apresentação é Inoperância e a Narração Afásica de Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. Enfim, eu vou começar já falando sobre a afasia, mas antes de dizer que o trabalho de Agamben, uma parte da obra do Agamben, me ajuda a pensar, o meu objeto de estudo me ajuda a pensar esse romance, sobretudo alguns conceitos que eu vou trabalhar aqui, que são potência, negatividade e inoperatividade, ou inoperância. E eu também sou membro do grupo de pesquisa O Narrador e as Fronteiras do Relato. Bem, então, o que é a afasia, afinal? Uma vez que está no título da apresentação, e eu estou considerando essa narrativa como uma narrativa fásica. A afasia é uma doença causada por uma lesão cerebral. É uma palavra de origem grega em que o prefixo a é negação, e fazia significa falha. Então, a afasia é a perda parcial ou total da capacidade de falar ou compreender. Os sintomas da afasia se manifestam na e pela linguagem, resultando na desativação dos recursos de produção de sentido ou de interpretação. Em outras palavras, o afásico, o sujeito afásico, ele não consegue mais expressar o que quer dizer, nem entender o que o outro diz. É dessa perspectiva, portanto, dessa dificuldade inerente ao exercício da linguagem, uma dificuldade humana, unicamente humana, e a afasia é uma doença também unicamente humana, que nós estamos lendo A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. Essa comunicação disfuncional típica da doença em questão da afasia se vincula, então, à nossa experiência de leitura de A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. A afasia, dessa forma, é um princípio criativo da narrativa que imediatamente nos coloca, assim como a doença, em contato frontal com uma face tão cotidiana quanto temida da linguagem, que é a possibilidade da não comunicação, a possibilidade do silêncio, da imprecisão, da incompreensão, todos esses aspectos que são estruturantes do romance do Mutarelli, uma vez que se trata de uma obra cujas diferentes instâncias narrativas ficam afásicas, perdendo todas elas em diferentes níveis, em diferentes graus, a possibilidade de simbolizar, de dizer, de narrar, tal como o narrador, é um narrador em terceira pessoa, tal como o narrador e tal como o Júnior, que é o protagonista desse romance. Então, vou falar brevemente sobre a arte, sobre o romance, a arte produzir efeito sem causa. Esse romance foi publicado em 2008, como eu já disse, pela Companhia das Letras, e a obra conta a história do Júnior, um homem de 43 anos que abandona o emprego e o casamento após descobrir que a esposa tinha traído ele com o dono da firma em que ele trabalhava, o Júnior. Então, ele vai pedir abrigo a Sênior, o seu pai, que divide com uma jovem, com uma inquilina chamada Bruna, uma jovem estudante de arte, um modesto apartamento de dois quartos na cidade de São Paulo. Então, é o cenário da baixa classe média palestrano. Da baixa classe média, não, da classe média baixa palestrano. O sofá da sala, a partir daí, se torna, o narrador diz isso, logo no começo, o sofá da sala se torna, a partir daí, a parte que ele cabe no mundo, de forma que Júnior, o protagonista, sem vontade nenhuma de reorganizar a sua vida, se entrega a um estado de inércia e desinteresse. Então, a história desse, ele é um ex-funcionário de uma fábrica de autopeças, é uma história narrada em terceira pessoa por um narrador que, embora tenha acesso aos pensamentos dos personagens, mantém sombras e incertezas sobre esses personagens. Os acontecimentos narrados, esse é o nosso problema, como leitor, os acontecimentos narrados, muitas vezes se mesclam com o que ocorre no interior da mente de Júnior. E a mente de Júnior está em gradativo processo de deterioração desde o início da obra. Então, a forma da obra, dessa forma, mistura-se a seu conteúdo, de maneira que nós, leitores, ficamos diante de uma obra, de uma história, de caos psíquico e caos emocional, narrada de modo também caótico. De modo também caótico. O que nos impossibilita qualquer leitura estática, qualquer leitura unívoca, ou que tenha princípios muito estabelecidos de razoabilidade. Então, fora da habitual e segura rotina do escritório e da família, o Júnior, então, vai se deixando levar sem resistência. E ele vai ficando louco, a gente pode dizer que ele vai ficando louco, passar a narrativa. E o leitor, tragado pelo universo de delírios dessa personagem, uma personagem que vai se distanciando cada vez mais de qualquer pacto social comum, de qualquer pacto comum de sociabilidade, o leitor vai acompanhando essa personagem, sem saber ao certo o que é fantasia e o que é realidade. Bem, o Mutarelli, ele é um escritor que sempre nos coloca nesse lugar incômodo da incerteza, do impasse. Então, a gente sempre se pergunta será que isso está mesmo acontecendo? É uma pergunta que a gente costuma fazer quando está lendo o romance do Mutarelli. Os acontecimentos da obra, eles ocorrem sem nenhuma explicação, sem nenhum tipo de questionamento de ordem ética ou moral, nem por parte do Júnior, personagem principal, nem por parte do narrador ou mesmo das outras personagens. O fato é que essa apatia, essa pasmaceira da narrativa, ela ganha em complexidade quando passam a chegar pelo correio alguns misteriosos pacotes, uns pacotes que vêm para a casa do sênior, o pai do Júnior, destinados ao Júnior, porém são remessas que chegam por sedex sem remetente. Então, o Júnior mergulha na tentativa de descobrir quem manda e o que são esses estranhos objetos. Ele recebe um CD que ele nunca vem a conseguir colocar no drive, ora porque o CD vem riscado ou quebrado, ora porque o drive não está funcionando. Recebe uns tecidos, uns recortes de jornal, umas coisas muito misteriosas, estranhas. E ele, o Júnior, passa a crer que se trata de um mistério que só ele e mais ninguém pode resolver. Então, a personagem passa a dedicar suas já combalidas forças, porque ele se mostra um cara muito enfraquecido desde o começo da narrativa, mas a partir dele passa a dedicar suas já combalidas forças a essa improvável investigação, ao passo que progressivamente, como eu disse, ele vai se voltando cada vez mais para si, cada vez mais imerso em seus delírios. Então, onde entra a fazia nisso? Embora o comprometimento da sanidade mental do Júnior vá se dando aos poucos, o seu ápice, a sua principal crise, tem também uma crise epilética, não só uma crise psíquica, se dá, a principal crise, portanto, se dá na passagem do primeiro para o segundo capítulo da obra. Tem só dois capítulos na obra. Um capítulo que se chama Efeito, que é bem maior, ocupa 75%, 80% da obra, e o último capítulo chamado Nonsense. Então, na passagem do primeiro para o segundo capítulo, evidencia-se, para além do colapso mental da personagem, a sua crise afásica, um dado que, até então, tinha se apresentado de maneira muito discreta no todo da obra. No entanto, uma leitura mais atenta nos obriga a examinar mais de perto essa doença que acomete a personagem central do romance. E, em nosso modo de ver, essa é, portanto, a nossa perspectiva de análise da obra, esse distúrbio cognitivo-linguístico da afasia, porque é um problema cognitivo que se apresenta na linguagem, então, esse distúrbio se coloca como um dado fundamental para a estruturação da narrativa, desde o início da leitura da narrativa. Essa é a nossa hipótese interpretativa, portanto, deriva dos estudos do linguista Roman Jacobson sobre a afasia. O Jacobson, ainda na década de 60, começou a estudar a afasia e, na nossa visão, a presença da afasia no romance, portanto, ela se associa à criação poética, uma vez que essa língua doente, entre aspas, essa língua afásica é aquela língua, aquela que se desvia do padrão, revelando, portanto, uma possibilidade ou a potência de não produzir narrativas cujo efeito seja determinado por uma causa. inauguram-se desse modo outras formas possíveis de enunciá-lo. Então, como se sabe, e isso foi descoberto pelo Sossir, uma das dicotomias do Sossir, como se sabe, a produção verbal depende de duas operações, a seleção e a combinação. Isso significa que, para falar, nós precisamos rapidamente, e a gente faz isso automaticamente, sem perceber, a gente precisa rapidamente selecionar palavras no léxico, que é o fundo vocabular que todos nós temos, é uma espécie de dicionário que todos nós temos, e combinar essas palavras selecionadas em relações entre essas palavras escolhidas, a gente combina essas palavras na frase e no sintagma para combinadas elas dizerem alguma coisa. E o Jacobson percebeu que no comportamento linguístico das pessoas afásicas, uma dessas operações, ou a seleção ou a combinação, que o Jacobson disse que são modos básicos de arranjo do comportamento verbal, para falar, a gente precisa dessas duas operações, e a Jacobson percebe que uma dessas operações é afetada, de modo que as manifestações verbais desses indivíduos resultam em anunciados cujos sentidos fogem dos padrões normais da comunicação. O que nos permite dizer, portanto, que a afasia nesse romance é um prenúncio da criação poética da narrativa, portanto, uma estratégia do Mutarelli. Então, brevemente, quem é o Mutarelli? Quem é esse escritor, o Mutarelli? Ele nasceu em 1964, ele é um artista paulistano, e eu digo que ele é um artista porque ele não começou unicamente como escritor, depois da Faculdade de Educação Artística em São Paulo, ele iniciou uma carreira de desenhista, de cenários, e seus primeiros trabalhos como quadrinista foram logo depois da faculdade, ele publicou em fanzines, ainda nos anos 80. A partir dos anos 90, várias de suas histórias em quadrinhos, várias de suas HQs, passaram a ganhar muitos prêmios no Brasil e no exterior. Um dos mais prestigiados prêmios, um dos quadrinhos, um da animação, é o HQ Mix, e o Mutarelli ganhou esse prêmio oito vezes, quatro vezes como roteirista e outras quatro como desenhista. Algumas de suas obras famosas, ainda quando ele era unicamente quadrinista, são Transubstanciação, Eu Te Amo, Lucimar, e O Dobro de Cinco, óperas da década de 90. Então, assim, a sua produção em quadrinhos sempre foi de dicção underground, alternativa, sobretudo no início da sua produção. Então, é... narrativas, né, recheadas de palavrões, termos chus, temática escatológica, sexual escatológica, universo das drogas, enfim. O que particularmente aqui nos interessa é que esse bizarro, o insólito, o grotesco, o complexo caótico desses... dessas personagens doentias, do submundo, né, do qual trata o Mutarelli, isso tudo foi transferido para a sua literatura. O autor se lançou como escritor literário em 2002 com o Cheiro do Ralo, né, o exitoso Cheiro do Ralo, que o fez chegar a muitos e diferentes leitores. É o livro que deu origem ao filme do Heitor D'Alha, em 2006, que foi um grande sucesso. Então, depois disso, depois do Cheiro do Ralo, o Mutarelli publicou mais sete romances e um desses romances é um livro com peças de teatro, com cinco peças de teatro, chamado Teatro das Sombras. Então, enfim, ele escreveu também o Nat Morto, um musical silencioso, Miguel e os Demônios, Nada me faltará, além dessa arte de produzir efeitos em causa. Então, assim como o Cheiro do Ralo, outras obras literárias suas, como o Nat Morto, e a própria arte de produzir efeitos em causa, ganharam ou os palcos de teatro, também as telas de cinemas. Enfim, só para marcar que o Mutarelli, portanto, é um artista que trabalha bem com diferentes linguagens e, para além dessa sua produção de escritor e artista gráfico, ele também já trabalhou como ator, ele atuou em inúmeros filmes, ele participou, por exemplo, do Que Horas Ela Volta, Dana Milaerte, enfim. Já também assinou direção de arte de curtas metragens, de longas metragens, que é um cara muito versátil. Agora, quais as relações entre a obra do Mutarelli e o pensamento do Agamben? Considerando que a língua do Mutarelli é uma língua um tanto silenciosa, uma língua literária que sempre dá força ao que não está presente, essa linguagem do Mutarelli, portanto, se associa ao conceito agambeniano de potência de privação, a potência de não passar a ato. Afinal, o narrador construído pelo autor, o narrador, em terceira pessoa que eu disse dessa obra, ele não se configura como um sujeito poético que tenha o domínio do discurso, mas, ao contrário, como alguém que é incapaz de dizer, incapaz de narrar. Potência, segundo o Agamben, no Potência do Pensamento, diz respeito ao lugar daquilo que pode ou pode não ser. Isso é, a potência ou a possibilidade de não pensar, podendo pensar ou a potência ou a possibilidade de não fazer, tendo habilidade para tal. Então, esse conceito de potência diz respeito à ideia de trazer de volta o poder de dizer, o poder de fazer, como Agamben fala, a experiência da língua. Como Agamben afirma no texto Experiência da Língua, um texto que foi lançado esse ano pela editora Circuito, eu cito, a experiência da língua é a experiência graças a qual nós podemos dizer eu posso. Segundo o autor, aí eu abro a citação de novo do Agamben, se nós não pudéssemos ter uma outra experiência da linguagem que não aquela das proposições significantes, se as nossas palavras lidassem sempre com uma referência factual, então, em nenhum lugar se abriria para nós esse espaço vazio, essa abertura que nos permite, então, dizer eu posso. e aí nós não conheceríamos senão o ato, e seria sempre um ato sem potência, um ato para sempre sem potência. Esse poder de dizer, então, não significa o que se diz e o que se comunica, mas também não significa o seu contrário. Encontra-se aí o sentido de negatividade para o Agamben. Em potência do pensamento, Agamben diz que no plano da potência, negação e afirmação não se excluem, de modo que as expressões possível que seja e possível que não seja resultam uma da outra, não sendo, portanto, contraditórias. Isso porque o possível que seja inclui em si o possível que não seja, da mesma forma que o possível que não seja inclui em si o possível que não, não seja. Então, essa ideia de negatividade, tal ideia de negatividade na potência da língua ou na experiência da língua não se trata, portanto, de uma posição ao positivo, mas de um movimento sem resolução, um gesto nascente, um gesto mudo, tal qual preferiria não do Bartholbe, o célebre personagem do Melville. No romance do Mutarelli, então, existe uma forma, uma presença do que não é em ato e essa presença privativa é a potência, uma presença, uma energia que priva, que impede uma verdade, portanto, que impede uma verdade de ser total e seja ela qual for, uma arte, uma crítica literária. Então, trata-se de uma energia inominável que não se esgota no ato, na realização. Ela sempre existe e permanece sendo conservada em estado de ausência, presença. E aí, caso contrário, diz o Agambe, a gente não poderia chamar o arquiteto, por exemplo, de arquiteto quando ele está dormindo, uma vez que, nesse momento, ele está construindo prédios. Bem, se, como pensa o filósofo Alan Badiouco no seu texto, o que é um poema e o que a filosofia pensa dele, então, se, como ele diz, até mesmo os teoremas matemáticos conservam em si algo de inexprimível, algo de indizível, ou inverificável, a literatura, com a sua potência de língua, que é, ao mesmo tempo, impotente, já que ela nunca é perfeitamente apreensível, ela tem como característica essa inapreensibilidade, então, a literatura deve conter em si um mistério, um mistério inominável. Esse inominável da linguagem poética é um pensamento impensável, um pensamento indissernível e a fazia, e a fazia, evidentemente, se aproxima disso uma vez que é uma fala indissernível, uma fala incompreensível. A gente se depara em a arte de produzir efeitos sem causa com o inominável, com um ponto de impotência, portanto, posto que nunca se saberá ao que parece o que se encontra no centro desse romance. São várias perguntas que a gente pode fazer durante a leitura da obra. A gente pode se perguntar, as personagens de Mutarelli seriam uma representação do caos na sociedade contemporânea? possivelmente, possivelmente, mas não temos certeza. Existem elementos da narrativa que possibilitam ao autor conhecer as verdades do texto? Também não temos certeza. O que é ilusão e o que é realidade nos acontecimentos que permeiam a história? Qual a relação estabelecida entre a realidade externa e a ficção? Por que a existência desses pacotes que chegam por Sedex, para personagem central, para o Júnior sem remetente? Então, são várias questões, vários pontos de impotência que permeiam a leitura da obra. Não à toa, então, o livro tem esse nome. Ele se anuncia como uma verdade, mas é uma verdade impotente, uma verdade cujo centro é vazio, o que nos remete uma vez mais a Badiou, para quem a poesia e, mais amplamente, a literatura é língua levada ao limite, língua levada a seu ponto inominável. Em arte, em arte e no peratividade e política, a grande hipótese que norteia o texto de Agamben é a de que a inoperatividade definiria a essência ou a praxis humana e crê a Agamben que essa ideia nos permitiria pensar de forma inédita a política e, mais amplamente, toda a ação humana. Mas o que seria, no entanto, essa operação inoperativa? Agamben recorre ao livro 4º da Ética do Spinoza, para que a liberdade seria algo como um homem contemplando o seu poder de agir e, para o Spinoza, essa contemplação, essa contemplação não seria nem o ócio nem a apraxia, mas algo como uma inoperatividade interna à operação, algo que torne inoperativo qualquer poder particular de agir ou de fazer. Mais à frente, nesse mesmo texto, Agamben pergunta, e aí eu cito, ele tentando explicar no que seria essa inoperatividade dentro da operação, ele questiona o que é, aliás, um poema senão aquela operação linguística que consiste em tornar a língua inoperativa, em desativar as funções comunicativas e informativas para abrir a um novo possível uso? Ou seja, a poesia é, nos termos de Spinoza, uma contemplação da língua que traz de volta o poder de dizer. Assim, os cantos de Leopard são uma contemplação da língua italiana. As iluminações do Rimbaud seriam uma contemplação da língua francesa e por aí vai. Afasia, portanto, no que se refere à sociabilidade, às possibilidades comunicativas e sociais do sujeito afásico, é um grande problema. Afasia é um grande problema. Mas, na linguagem poética, como mostra o Mutarelli, pode ser um resgate do poder de dizer. Eu queria mostrar uma outra tela. a briga do que já foi. Então, esse é o momento do qual eu falei no começo da obra em que a fazia, em que o personagem Júnior, ele de fato fica a fase. Nesse momento aqui que eu marquei algumas coisas, é nesse que o narrador fala. O narrador, no começo do livro, logo depois do Rio, o Bom Dino, o narrador em terceira pessoa fala. Não houve a porta. O Júnior, que já está no processo avançado de... já está prestes a fazer a colapsar, o narrador fala. O Júnior não houve a porta. Esse é o pai, o centro. O Júnior parece confuso. Talvez seja o efeito do esforço mental. O pai olha com curiosidade para a filha de folhas sobre a mesinha de centro. Eu lembrei que tem ali. Sobre a mesinha de centro. todas forradas de notas. O Júnior olha para o pai e diz pai, acho que fiquei inteligente. E, nesse momento, o Júnior está sempre escrevendo uma mesma frase, sem parar. E, no livro, essa mesma frase é repetida muitas e muitas vezes, com letras diferentes, chegando a ter 20 páginas de um capítulo para o outro, mostrando, portanto, tentando mostrar para o leitor o estado mental e emocional ao qual o Júnior chega. E é nesse momento que se evidencia que ele, de fato, ficou a fase. Isso se torna mais claro até no começo do capítulo seguinte. Então, bem, no texto que é o contemporâneo, o Agamem diz que a contemporaneidade é uma relação de anacronismo, de dissociação com o próprio tempo. E a arte de Mutarelli ou mesmo dos filósofos, todos aqueles que, como Agamem diz, se arriscam no experimento língua, se propondo a ver escuro, se propondo a ver escuro como potência, ou pensando essa negatividade, fraturando o tempo, e aí, por isso, também, se encontrando e se comprometendo com outros tempos que não o presente. Então, esse trabalho é um trabalho constitutivamente político, por ser uma operação que torna a língua inoperativa e, dessa forma, o tempo também inoperativo, dentro do tempo cronológico. Júliore encontra-se, portanto, fora do tempo e o leitor, que junto com ele vive essa experiência, também passa a viver fora do tempo. E essa vivência, essa experiência da língua, implica necessariamente uma percepção da cisão entre língua e fala, ou entre língua e discurso, ou entre signo e símbolo, ou entre signo e palavra significante. Uma cisão, assim, entre animal e homem, entre voz e aquilo que ainda não é significado, ainda não é palavra. Então, essa inoperatividade, para terminar aqui, essa inoperatividade, essa força provocadora de impasse, como afirma Oliveira, no texto... Bem, enfim, pois eu falo. Então, essa força provocadora de impasse é que nos permite desativar a língua dos seus automatismos, dos seus significados mais comuns. Isso é o que faz a arte, é o que faz a literatura, quando propõe, portanto, novos usos da língua. Assim como faz a política e a filosofia, quando propõe novos modos de pensar e agir. É isso que afirma Gambia ao final de arte na inoperatividade política. E a fazia, portanto, ao imprimir essas quebras, essas imprevisibilidades que podem ser poéticas, a fazia não é, senão um recurso, uma estratégia construtiva que, de dentro da língua, propõe novos usos e novos sentidos para a linguagem e, mais amplamente, para a vida humana. É isso. É isso, gente. Podemos passar para as questões. Fazemos grupos de três. Antes de abrir para as questões, eu gostaria de colocar, já, uma questão. Primeiro, agradecer pela oportunidade. É sempre bom ouvir as interfaces entre literatura e filosofia. É sempre muito oportuno. A minha questão é para a Beatriz. Você, quando começou a dizer, começa falando que uma potência adquirida, que é realizada por meio de uma rexis, que seria faculdade ou hábito, ela cria uma espécie de negatividade. Só que o Agamben, sendo estrito o senso, ele não vai utilizar essa palavra de negatividade. Essa palavra de negatividade, ela vai aparecer na linguagem na morte, que é um texto da década de 90 do Agamben. Então, o que eu fiquei pensando é que onde está essa negatividade? Porque o Agamben vai pensar a questão de negatividade quando ele vai relacionar a voz e a linguagem. e aí ele se volta aos textos de Hegel e depois de Heidegger. Então, depois o Tiago retomou uma questão que é, de fato, a potência da privação. Talvez há de se pensar, não sei o que você acredita, Beatriz, se não é, de fato, uma potência privativa, porque o conceito é estérios, do grego, que significa a privação, mas não a negatividade, porque, quando você fala de negatividade, a gente cai naquele outro discurso da voz e da linguagem. Então, essa é a primeira questão. E uma outra questão que eu fiquei pensando é se toda literatura é inoperosidade. Porque, se for no Agamben, ele cai, então, digamos, em um certo vazio, porque toda crítica do homem sem conteúdo do Agamben é para denunciar que toda a arte, e aí ele pensando em pintura, literatura, música, ela foi esvaziada por completo. É por isso que ele vai tentar utilizar o conceito de inoperosidade. Quer dizer, se existe esse movimento das artes como um todo de produzir, é preciso, então, dentro delas, promover um vazio e inoperar. E surge, então, por exemplo, a figura do Barclib, que poderia dizer sim, que poderia fazer, mas prefere não fazer. Então, será que a literatura ou as outras artes, será que toda literatura ou toda arte é inoperosidade? Porque, se for, se toda inoperosidade, se toda criação, se toda literatura for, a gente tem que voltar ao conceito que a produção da literatura muitas vezes ocupa o cenário da indústria cultural, para lembrar bem os frankfurtianos, e aí, então, ela deixa de ter a essência, que é o seu uso, assim como fazem os gregos na antiguidade. Ela entra por um sentido, atravessando toda a modernidade, como um sentido de poieses, mas atravessa na indústria cultural um sentido de vender livros. e aí, parece que vira um ponto paradoxal. Espera, como que a gente vai produzir a inoperosidade lutando contra o mercado que quer vender, que quer ganhar dinheiro, mas a gente vai entrar por uma inoperosidade pelo dinheiro? Então, é paradoxal essa figura e eu fiquei me questionando sobre isso. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Castor, sou professor aqui na casa. Então, primeiro, eu queria agradecer a contribuição de vocês. Realmente, uma interdisciplinaridade muito boa, a gente aprende muito, viu? Realmente, a gente vê como que a apropriação de um pensamento não tem limites. Mas, eu queria fazer umas provocações também, se me permitem. Então, eu me senti provocado, Silvana, um diálogo aqui. Então, a questão da diacronia e sincronia, que era o tema central. Então, um primeiro ponto, se eu entendi bem, eu coloco, aí a gente vai dialogando, enfim. A diacronia, no caso, como passado, mas a diacronia não é só passado. eu só coloco, para ver se eu entendi, entendi teu questionamento e, de repente, ele é válido por aquilo que eu não entendi. No sentido de que a diacronia é mais a apropriação de um passado pela urgência de um presente, no caso. Na verdade, na diacronia, o que ela é? Ela é um presente que se apropria do passado na medida em que é um modo peculiar de se apropriar do passado que pode incendiar o presente. Então, nesse sentido, essa diacronia. por isso que a mera diferença da história, no caso, que utiliza o sentido do passado como aquilo que passou e que é recuperado por uma memória morta, então, a dimensão da memória anamnética seria exatamente essa possibilidade de resgatar o passado, mas pela urgência do presente. Ou seja, é um passado que está vivo no presente. Essa relação diacrônica. Então, eu entendo que Agamem utiliza, no sentido benjaminiano, o sentido de acronia. Por isso que quando tu estás fazendo aquela ponderação a respeito de que, bom, eu queria tu vir para, da mesma forma, a questão da sincronia, só para entender. A sincronia é presente, mas não é só presente. É um presente como progresso, ou seja, é um presente que se soma à noção cronológica, ou seja, o crono, sincronos, de um tempo que passa de forma inexorável e do qual não temos mais como recuperar, ou seja, é um tempo irrecuperável, no caso. Essa é a ideia da sincronia, uma sucessão cronológica do tempo, e nesse sentido um tempo que ao ser deixa de ser porque já é passado. Claro, essa relação da sincronia, no caso, a questão é até onde essas duas dimensões da temporalidade, eu acho que a tua questão, elas não estão conjugadas na experiência humana, ou seja, não é que uma seja, eu entendi, não é que a gente tenha que optar por uma ou outra, a gente está preso às duas, eu entendi a tua questão, mas ao mesmo tempo eu queria te provocar é nesse ponto eu entendi a ideia da dialética, mas dialética, que dialética? Porque a dialética também é uma armadilha, tu falou, é uma armadilha porque a dialética é uma dialética sem síntese, ou seja, é nesse caso uma dialética agonística, ou seja, é uma agonística que não se resolve em uma síntese, mas é uma tensão que a gente tem que viver permanentemente como tensão, não é? E aí, nesse caso, talvez a ideia da anacronia que agora até o próprio Tiago trazia como uma experiência, se não seria exatamente a ideia da dimensão anacrônica, anacronos, de um presente, viver o presente de uma forma com estranhamento, ou seja, uma forma de viver o presente contemporâneo com uma capacidade de estranhar, estranhamento com o próprio presente, algo que dificilmente fazemos. Então, enfim, por não monopolizar demais, Beatriz, eu acho muito interessante essa exposição, só uma questão também aí, o fogo é a experiência, a falta de fogo e nossa falta de experiência como dimensão constitutiva, somos uma geração que estamos perdendo a capacidade de experiência, estamos vivendo vivências, muita vivência e pouca experiência, nos falta o fogo. No lugar do fogo, o que colocamos? Relatos, colocamos internet, colocamos whatsapp, colocamos... Então, eu queria só terminar de ter ouvido como é que essa tensão entre a falta da experiência do fogo, nos relatos de Veríssimo, Veríssimo tem essa percepção, como é que essa tensão, como é que estaria essa falta de... Veríssimo tem percepção de que é uma geração que está perdendo a falta de experiência, que era o que o Benjamin dizia, e obrigado. Obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Pedro. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Silvana. Oi, Silvana. Tudo bem. Você falou... Na sua fala, você mencionou o jogo como... o sagrado invertido. O jogo seria uma forma de sacralizar o sagrado, de profanar o sagrado. Eu queria saber se você acredita que hoje em dia, enfim, no estágio atual do desenvolvimento do capitalismo, a gente pode falar numa forma de sacralização do próprio jogo, de uma transformação do jogo mesmo em mercadoria e de veiculação do jogo como, enfim, os jogos eletrônicos sendo vendidos a preços abusivos e jogos de tabuleiro e feiras de jogos, feiras de brinquedos, lojas de brinquedos, enfim, se dá para falar numa sacralização do jogo. Eu sou o Alessio, sou da filosofia aqui da Unicinos. Beatriz, eu fiquei muito impactado com a tua fala e por isso que eu não fiz uma pergunta, mas anotei algumas coisas que eu gostaria de dizer que me ocorreram enquanto você colocava. Você então fala sobre a alteridade do processo de criação literária. E aí eu fiquei pensando nas alteridades produzidas nessa metamorfose depois que essa produção literária chega no leitor. Fiquei pensando como é que essa alteridade ela pode, ela continua depois que acontece essa alteridade na produção da obra, ela chega até o Alessio que vai ler a obra do Érico Veríssimo e aí o que acontece? Fiquei pensando assim, eu, como leitor, eu entendo, chega até mim uma parte do que o escritor está querendo me dizer. Uma parte do que o escritor quis me dizer eu não consigo captar. o leitor e assim, o escritor não consegue dizer tudo o que ele quer, porque tem o que poderia chamar do indizível, ou seja, aquilo que o escritor pode até sentir ou pensar ou intuir e ele não consegue, a palavra não dá conta. então fica uma parte para trás, aí fica um resto perdido pelo caminho. E eu, como leitor, eu entendo uma parte daquilo que o escritor está querendo dizer e eu, como leitor, não entendo uma parte do que o escritor está querendo dizer e aí, depois, no momento seguinte, isso acontece comigo, quando eu leio, porque eu gosto bastante de leitura, por isso que me impactou as suas colocações, às vezes, durante a leitura, eu preciso fazer uma pausa, depois, uma cena descrita em um livro de literatura, isso me traz pensamentos, me traz sensações, me traz sentimentos, me traz memórias, projeções, das mais diversas formas. Com certeza, o autor nunca pensou, nunca imaginou que o leitor poderia, o que poderia estar acontecendo na vida do leitor quando estivesse lendo uma determinada passagem. Nesse sentido, o leitor se torna um processo, uma dimensão de cocriação com o próprio autor. e aí também já está se desenvolvendo a questão da alteridade, quer dizer, não só no processo de criação da obra, mas também depois na leitura e nas consequências da leitura, acontece também esse processo de alteridade. Então, essa dimensão criativa, quase que circular, eu acho muito interessante na literatura, por isso talvez tenha me impactado tanto a sua colocação. Não é uma pergunta, mas é só, se quiserem comentar alguma coisa. Posso começar? Já que foram várias perguntas, mas acho que a gente tem aí um fio de conexão entre todas elas se a gente pensar na questão que o homem é um ser sem obra. Acho que a gente pode pensar por aí para tentar discutir isso tudo. Sendo o homem um ser sem obra, a todo momento, já de saída, ele opera nesse campo da inoperosidade, apesar de que isso é extremamente e altamente paradoxal, que nem você disse. E a literatura, a gente tem que tomar um cuidado, porque a literatura trabalha com o fenômeno, fenômeno da linguagem, fenômeno da língua. E, como o colega falou, a língua não diz tudo, ela falta. A gente trabalha numa falta o tempo inteiro. O Érico Veríssimo conseguiu escrever isso aqui, mas, de repente, se ele escrevesse dali a dois anos, ele escreveria totalmente diferente, porque ele já não é o outro, o mundo já não é o outro, as relações humanas não são outras, e assim vai. A gente podia ficar aqui um tempão. Então, pensar, que nem você colocou essa provocação, se toda literatura é inoperosidade. Eu não sei se eu colocaria como a literatura, a instituição, mas a língua é esse espaço, o fenômeno literário, o fenômeno com a língua é inoperante. E essa é a grande luta do autor. Não tem como. Apesar dele operar, sim, porque está ali o seu ofício, ele precisa lidar com aquilo de alguma forma, e ele lida da forma que ele cabe naquele momento, naquele instante. Foi o que eu falei, o que emerge não é o que ele diz, é a falta daquilo, justamente porque ele não tem obra, justamente porque ele não tem um ponto de chegada. O Érico Veríssimo escreveu, por exemplo, esses romances tentando, visando a algum ponto específico. Ele tinha uma necessidade, ele opera na necessidade. Então, se a gente pegar as entrevistas do Veríssimo, até a última entrevista, ele fala, não estou satisfeito, eu queria usar outra roupa que não fosse essa minha. E ele diz, se eu coloco as calças do Guimarães Rosa, elas vão ficar muito apertadas, ou do Graciliano Ramos, elas vão ficar frouxas demais. Eu quero isso o tempo inteiro, mas eu não posso, porque eu tenho um fenômeno na minha mão e ele é meu. Agora, a mesma coisa com o processo de criação. Ele tem um processo de criação que é inoperante, ele não cria um processo de criação do início ao fim de sua obra, não, ele está em luta com aquilo, corpo a corpo. Então, cada romance é uma tentativa, é uma tentativa de lidar com essa perda do fogo, que a gente tenta o tempo inteiro relatar e retomar e chegar perto e não consegue. É muito interessante se a gente pegar numa linha histórica as produções do Veríssimo e ver os efeitos que isso causou dentro de uma geração, por exemplo. Então, nos anos 30, e esses romances que eu trago assim como exemplos para vocês, são da geração de 30, ele foi convidado, por exemplo, a depor no DOI, dizendo que a obra Caminhos Cruzados era uma obra subversiva. Então, por que subversiva? Como que isso chega nesse receptor? Seja lá quem ele for, mas, enfim, faz parte, retrata uma época, porque ele coloca duas personagens femininas que têm um romance entre elas, então, aquilo era subversivo, não podia ser dito, mas ele disse. Então, outra vez, ele trabalha nessa inoperosidade nesse sentido. E quando eu trago a questão da negatividade, é como um efeito disso, sabe? Ao mesmo tempo que ele opera dentro desse espaço de operação que ele trabalha, ou seja, com a língua, com a criação de personagens, de espaços, de enredo, é o que falta, é o que não está ali, que é o que gera justamente isso. Então, ele vai ler de um jeito, vai fazer algumas relações. eu trouxe para vocês uma leitura, mas é uma leitura. Então, vocês se lessem exatamente os mesmos, vocês iam fazer outras relações com outras coisas dentro da própria obra do Veríssimo. Então, é essa negatividade que eu tentei trazer nesse aspecto, sabe? Então, como um fio mesmo que vai costurando esse projeto todo. e a questão do fogo, da questão dessa falta de experiência, como que isso aparece no Veríssimo? Aparece na problematização e não na abordagem de um tema. A criação literária não é abordada como tema. Então, a personagem é escritora, ela está em conflito com o livro e, ok, ela publica o livro, aquilo está acabado. Não, não é isso. Se fosse isso, a gente não teria essa inoperosidade, a gente não teria essa negatividade, a gente não teria uma problematização. Então, esse fogo está justamente na experiência, na experiência que é dele Veríssimo biográfico, então, o homem ali, o escritor que tem o ofício daquilo, é o Veríssimo que resiste à morte, Veríssimo faleceu na década de 70 e ele está aqui ainda. Ele é caro a nós, ele abre várias discussões para a gente nos anos 2019. Então, é o Veríssimo biográfico e a voz compartilhada do Veríssimo com todas as personagens dele. Então, é esse fogo que permanece e permanece não porque essas personagens estão aí ainda, mas permanece porque a gente consegue acessá-las de infinitos modos diferentes. Então, aí que está esse fogo que queima a página que o Agamben falou e que retoma a nossa própria natureza humana. E só para fechar, não sei uma possibilidade de resposta aí. A questão da alteridade que foi colocada. Então, a alteridade também não é uma via de mão única, não é o autor com as suas personagens ou o autor com os seus narradores ou com as suas obras. Não, é isso também, mas, ao mesmo tempo, não é isso. É esse autor que deixa a obra aí, resiste à morte e a tal da resistência que está aqui ainda, resistência que possibilita espaços de alteridade. Por isso que uma obra permanece, porque ela fala esse fogo nosso de origem, de narrar e etc. Então, que nem quando você fala, às vezes, eu preciso parar para levantar a cabeça e prestar atenção em alguma coisa ou respeitar o meu tempo de memória, que foi o que eu falei, eu acho que é justamente isso. A literatura, ela opera parecido como uma lógica da memória, que é um quebra-cabeça. E cada um vai montar o seu, cada um tem o seu. Não tem como a gente colocar aí uma linha única, um caminho único de acesso. Cada um vai fazer o seu. Então, ao mesmo tempo que é uma via muito solitária, que você vai caminhando de acordo com os seus caminhos mesmo, você vai fazendo isso junto. Que, se a gente pensar, é o nosso próprio lugar social, o nosso lugar humano, histórico. A gente tem uma história aí, a gente faz parte dela, mas como a gente infere nessa história, como a gente infere nessa sociedade. Não sei se conseguiu responder tudo, mas, enfim, foi o que me surgiu agora. Obrigada pelas perguntas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer as perguntas do Pedro, professor Castoriardes. Eu me sinto honrada pelas suas perguntas, porque eu não me considero especialista em Agamben, e eu sei que o senhor tem um livro bem, vocês, o senhor trabalha bastante com Agamben, eu fico bem honrada com a pergunta, agradeço. Bom, como linguista, eu descobri, agora vem a historinha que a gente não tem tempo de contar, eu descobri o Agamben durante o doutorado, porque eu comecei a lidar com algumas questões de sala de aula, então, por isso que eu digo que eu não me considero especialista em Agamben. E o que me surpreendeu nesse texto específico do País dos Brinquedos é que o Agamben, ao recorrer ao Banveniste, que é um linguista, em seguida ele recorreu ao Levi-Strauk, que é um antropólogo, e eu pensei, por que ele não continuou trazendo o conceito conceito de diacronia e sincronia do Saussure, que tem uma relação bastante estreita com o Banveniste, eu estranhei um pouco isso. Realmente, como o senhor falou, a sincronia não é só presente, a diacronia não é só passado, isso que eu tentei explicar aqui nesses 20 e poucos minutos que a gente tem, que a sincronia e a diacronia, como dizem o Saussure, eles são modos de construção do linguista do seu fazer científico. Tanto que nós temos na língua uma coisa chamada presente histórico, que é uma forma utilizada pelos historiadores para presentificar esse passado. Isso é uma forma de trazer o passado para o presente, num estudo diacrônico. Essa questão da sincronia, diacronia, ela é a noção de tempo, todos os filósofos discutem a noção de tempo, e para a linguística também é uma noção bem espinhosa, bem difícil de lidar. Há uma diferença bem importante entre a discussão de sincronia e diacronia em Saussure, que talvez vocês saibam, foi o livro Curso de Linguística Geral, não foi escrito pelo Saussure, foi escrito pelos alunos dele, e hoje tem toda uma retomada dos manuscritos de Saussure. Hoje já se tem um conhecimento muito maior. nessa obra síntese do curso de Linguística Geral, nós temos algumas coisas muito pontuais, e depois toda a linguística vai se distinguir entre a linguística histórica e a linguística sincrônica, que tem perspectivas de estudos diferentes. Mas de toda essa história da linguística, o banveniste não vai trabalhar nem tanto com a sincronia diacronia, ele vai falar de um presente que é ligado ao exercício do discurso, à experiência da linguagem. Porque o banveniste vai falar mais da noção de discurso, ele é um linguista do discurso, e não tanto um linguista da língua, como tentou, como foi o Saussure. Então, dentro da linguística, nós temos essa ruptura. E aqui no livro, desculpe eu não ter feito os slides, o Agamben faz aqui umas flechinhas entre rito e jogo, rito e jogo, e coloca diacronia e sincronia aqui, como se o jogo caminhasse para a diacronia e o rito caminhasse para a sincronia. Não! Eu não acho que é tão simples assim quanto esse esquema, eu acho que é mais complexo. E eu olhei isso, e depois ele coloca um eixo X e Y, e coloca a sincronia no eixo Y, com a diacronia no eixo... Bom, ele está tentando fazer, mas isso me incomodou um pouco, por isso que eu resolvi trazer aqui para provocar os filósofos que nos provocam, os linguistas com tantas discussões, mas a discussão sobre o tempo é espinhosa na filosofia, na linguística, e eu trouxe assim como um ponto para a gente discutir. Obrigada pela sua pergunta, professora. Sobre a pergunta do Pedro, sobre a questão do jogo nesse momento do capitalismo, o Agamben está falando sobre as sociedades indígenas, porque ele vai retomar o Levi-Strauss, e nós pensando aqui, pensando contigo, o que eu posso dizer? Eu acredito que sim, eu acho que o capitalismo sacraliza o jogo, porque ele coloca o jogo em um outro status, em uma outra posição, em um outro lugar. o Agamben fala muito dessa ideia de lugar ou posição de um objeto cultural frente aos outros, frente à sociedade. Eu acho que sim, podemos, você tem aí então trabalho para fazer sobre o jogo como sociedade, na sociedade do capitalismo como uma sacralização. E a gente tem, até pensando no âmbito da escola, que me interessa bastante, como professora de língua, a gente vê esses jogos mortais, baleia azul com a gurizada, é muito complicado. Como é que o jogo está criando um espaço terrível na vida dos jovens que se deixam envolver por esses jogos que tomam uma outra dimensão, uma dimensão bem sacralizante mesmo. Acho que dá para fazer um estudo por aí, pensando nisso, nesse momento terrível que a gente tem vivido no ano passado. todas essas campanhas sobre a questão do suicídio, que são, que é um problema que as sociedades têm que enfrentar, só que a gente fica tratando como tabu, que também é muito complicado. Muito obrigada pela sua pergunta, acho que você tem um trabalho aí. Silvana, só um adendo com isso que você está falando, daqui a pouco, isso que você explica sobre o jogo, a sua percepção de como o capitalismo está operando essa questão, talvez a gente possa retornar ao conceito de dispositivo em Agamben e pensar essa captura que os jogos promovem junto às crianças hoje. Uma captura para um dos outros e também com essa outra perspectiva de alguns jogos que inclusive têm um perigo de vida. Nesse caso que você está falando especificamente, ocorreu essa conexão com a questão do dispositivo de captura. que é o texto do Agamben e o que é o dispositivo. Isso, isso mesmo. Obrigada. Mais alguém? Alguma questão? Bom, nós agradecemos a fala aqui dos nossos apresentadores. Fazemos um intervalo de 15 minutos e voltamos para a próxima sessão. Obrigado. 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 Obrigada.